Olá, meus irmãos, graças e paz, muito feliz por estar com os irmãos para mais uma escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo, aula do dia 1º do 8 de 2021. Nessa oportunidade a gente dará continuidade ao nosso estudo, nossa meditação no livro de Atos dos Apóstolos, os primeiros capítulos desse livro, o surgimento e continuidade da Igreja diante das situações do seu dia a dia e como essa Igreja reagia a essas necessidades, a essas solicitudes e é interessante que a gente tem sempre o lançamento de bases de como a Igreja deve se comportar, não no sentido de como vai atender, mas como surgem as suas respostas, como tem origem as suas respostas a essas necessidades. Então, vimos no capítulo 1º, logo no início, que era uma Igreja que permanecia unânime, em que eles oravam e que eles estavam justamente orando sobre o que? A Palavra de Deus e sobre as suas promessas. Então, as diferentes situações depois vão surgir, a gente viu no último capítulo do dia a dia, no último capítulo da Escola Bíblica Dominical, no capítulo 5, e agora a gente entra no capítulo 6 e capítulo 7, e vamos ter também mais uma questão que surge na Igreja e como essa Igreja responde, como a Igreja do Senhor responde a essas necessidades, a essas situações. Então, a gente vai observar que existem muitos milagres, sim, principalmente conversões e curas, mas nem sempre vão ser questões sobrenaturais. A resposta da Igreja vai ser a necessidade imediata dela, das questões que surgem ao seu redor, e que também necessitam o quê? De oração, necessitam de uma Igreja unida, e uma Igreja que tenha o seu principal foco na Palavra do Senhor, nas suas promessas. Então, antes de mais nada, eu queria orar com os irmãos, para que o Senhor nos abençoe. Fechamos os nossos olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos diante de Ti, diante da Tua Palavra. Meu Deus, para que na meditação dela, Pai, Tu possas falar ao nosso coração, Tu possa nos dar a Tua direção, a diferentes situações, Senhor, que estamos vivendo em nossa vida. Mas como Igreja do Senhor, Pai, estamos diante da Tua Palavra, orando ao Senhor, para que o Senhor nos ilumine, para que o Senhor nos oriente, para que a Tua Palavra fale aos nossos corações, Senhor, e Tua Igreja seja edificada. Pai, continua conosco, abençoa cada um dos meus irmãos que estão vindo, meu Deus, a cada familiar aqui representado, Pai, que sejamos o bom cheiro de Cristo, meu Pai, para a expansão do Teu reino, para a glória do Teu nome. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, aqui a gente vai falar do capítulo 6 e do capítulo 7 do livro de Átomo, abordando alguns pontos, até porque o tempo não permite a gente aprofundar mais, mas que são pontos que realmente servem não só para o coletivo, não só para o corpo de Cristo, mas nos servem individualmente como membros desse corpo, para que o corpo seja edificado. Então, nós vamos ter a oportunidade de aprender, de relembrar, na realidade, que a vida traz essas demandas. O viver, o diário, seja em comunidade ou seja individualmente, vão surgir demandas e aqui a gente vai ter os princípios norteadores de como devemos responder a essas demandas, de como devemos viver como cristãos. E aí, nesse capítulo 6, que eu queria que vocês permaneçessem com eles abertos, nós vamos identificar a primeira questão, com o aumento da igreja, com as pessoas sendo convertidas pelo Senhor. A primeira contenda que surge, a primeira murmuração, no versículo 1, ele vai iniciar justamente com isso, que as viúvas helenistas, as de fala grega, estavam sendo preteridas na distribuição do alimento com relação a essa era, digamos, o questionamento dessas viúvas helenistas que estavam sendo preteridas na distribuição da alimentação com relação às judias, às nativas. Então, nós vemos uma dificuldade ali na distribuição dos alimentos, então os doze apóstolos, no verso 2, eles são chamados para tomarem conhecimento desse fato. E aí, de primeira, a gente tem aqui um grande ensinamento, que é justamente o que é prioridade na nossa vida, o que é prioridade para a igreja do Senhor individualmente. Então, eles vão colocar que, diante dessa questão, que não é, digamos assim, que não é menos importante, que não, na verdade, ou que não possa ser desconsiderada, ela é uma situação que precisa, sim, de atenção. No entanto, os discípulos vão falar que eles, prioritariamente, precisam permanecer no ministério da palavra, no ministério do ensino e da pregação do evangelho e da oração. Então, eles vão demonstrar qual é a prioridade da igreja. A igreja tem as suas diversas demandas, só que vai ser mostrado aqui que a prioridade da igreja é justamente a propagação, a expansão do reino de Deus, através do ensino, da pregação e da oração. Eles vão falar isso no verso 2 e no verso 4. Quanto a nós, nos consagaremos à oração e ao ministério da palavra. Porque, através dessas ações da igreja, nós vamos ter a resposta adequada. Então, esses homens são chamados, eles falam quais são as suas prioridades e a resposta da igreja, para a igreja, é justamente o que? Levantar outros homens com este fim, com este propósito de organizar a administração da igreja para que eles atendessem essa demanda. Então, a prioridade da igreja é pregar, evangelizar, ensinar e orar. Então, quando a gente inverte essa prioridade, a igreja, na verdade, se torna uma organização como outra qualquer. Então, quando a gente fala da organização igreja. Então, nesse fim, certamente, a gente vai ter diversas outras organizações que vão fazer trabalhos sociais muito melhor do que nós. Porque essa não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é pregar o evangelho, expandir o reino de Deus e orar, e ter a oração como fundamento para que essas outras coisas se desenvolvam. Então, é lógico que isso não deixa de ser importante. Só que não é a prioridade da igreja. Então, principalmente nesse mundo pós-moderno, a gente tem um foco muito grande na questão social, na questão da comunidade, mas, muitas vezes, a gente deixa em segundo plano aquilo que deve ser prioridade. Então, até porque a gente vai perceber que, colocando essas questões como prioridade, a gente vai ter a resposta correta. A igreja vai experimentar, no verso 7, a gente vai perceber aqui, que se multiplicava o número dos discípulos, também, muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Então, quando a gente prioriza o ensino, a oração, a pregação do evangelho, a gente vai ter um crescimento de pessoas convertidas, e que possam atender essas demandas internas, dirimir essas contendas que surgem com a resposta adequada. Então, a resposta adequada a essa necessidade que nós vemos aqui, é justamente levantar homens, o quê? Qualquer homens? Também não. Sobre qualquer pretexto? Também não. Sobre homens que têm grandes influências no meio da comunidade? Não. Homens de boa reputação, e homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Homens cheios do Espírito de Deus. Então, vão se apresentar Estêvão, e aí já vai elencar aqui uma característica na vida desse homem. Homens cheios de fé e do Espírito Santo, e Lucas vai registrar de novo, que esse homem é cheio de graça e poder, no verso 8. Então, eram qualquer pessoas? Não. Eram homens que poderiam ser bênção, e que deveriam ser, e que iriam ser bênção para aquela comunidade. Então, homens que iriam desenvolver o seu ministério, o seu chamado, a sua função, para a glória de Deus. Então, cada um que é chamado dentro desta comunidade, vai ser pela orientação do Espírito Santo, e vai ser uma bênção para a comunidade. Então, a instituição destes diáconos, sob a responsabilidade de administrar a questão da distribuição dos alimentos, organizar esse povo internamente, e verificar as necessidades imediatas desse povo, eles serão uma bênção. Então, esses diáconos, esses servos, eles são uma resposta de Deus à necessidade do povo. Então, que a gente continue orando, buscando o Senhor, tendo como prioridade a oração, a palavra, e buscando identificar esses homens que realmente desenvolvam o seu ministério, porque são cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, surgem estes homens que são Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, a igreja se beneficiou, e a igreja apresentou novamente crescimento. Então, a partir da metade do capítulo 6, a palavra do Senhor vai dar enfoque agora à vida de Estevão. Lucas vai registrar que esse homem, novamente, no verso 8, era cheio do Espírito Santo. E aí, justamente, por um homem cheio do Espírito Santo se destacar, a gente vai observar que começa a ter oposição. A oposição vai surgir a partir do momento em que a igreja se posiciona na vontade de Deus, porque este mundo não consegue amar, pelo contrário, ele odeia as coisas do Senhor. Então, como esse homem, Estevão, estava cheio do Espírito Santo, começa a se levantar oposição. E aí, a partir desse versículo 8, vai falar no verso 9, levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos Libertos, dos Sirineus e dos Alexandrinos, e o da Silice e da Ásia, e discutiam com Estevão. E verso 10, vai falar, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Então, como foi falado, ele era um homem cheio de Espírito Santo, e não puderam resistir. Então, se não podem resistir, a gente vai começar a identificar que existe um movimento para levantar um tribunal, um falso tribunal, para acusar Estevão de coisas que ele não disse, mas deturparem aquilo que ele havia falado. Então, a Bíblia vai enfatizar que ele é cheio do Espírito. Verso 8, vai falar que ele é cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Verso 9, por causa destas qualidades, levantou-se oposição. E verso 10, Estevão deixava essas pessoas atordoadas pela sabedoria que existia nele. E é interessante, como a gente falou, que não poderiam resistir à sabedoria se cumpre o que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, verso 15. Diz assim, porque eu vos darei boca e sabedoria, a qual não poderei resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Então, você tem o cumprimento da palavra do Senhor. Homem cheio do Espírito, que a oposição não conseguia resistir. Então, justamente por não conseguirem refutar o que havia em Estevão. Em Estevão, eles levantam falsas testemunhas, eles pegam pessoas ali para falarem, criarem argumentos falsos que Estevão havia falado. E aí, eles afirmam dois pontos que, para qualquer judeu, seriam pesadíssimos. Então, eles falam que Estevão havia falado mal do templo e falado contra a lei, contra os costumes que Moisés havia transmitido, a lei que Deus havia dado a Moisés e os costumes. Então, são duas acusações gravíssimas para o povo judeu. Então, contra esses dois pontos, Estevão vai se posicionar e é interessante quando ele vai começar a argumentar no capítulo 7, que seria a argumentação, a teologia bíblica que Estevão vai discursar. No verso 15, é interessante que todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Então, é o posicionamento de um homem que inspira reverência e temor. Esse anjo, a interpretação dele, o rosto como de um anjo, é justamente o papel verdadeiro do mensageiro da palavra de Deus, que tem que se manter fiel, destemido e enérgico até o fim. Então, esse foi o posicionamento de Estevão. Ele se mantém fiel aos seus argumentos, ele se mantém destemido e vai se manter nessa posição até o fim, ainda que esse fim seja o que? A sua morte, o seu martírio. Então, Estevão, no capítulo 7, agora ele vai exercer uma verdadeira teologia bíblica. Ele vai começar a narrar a história do chamado de Abraão e ele vai relatar justamente todo esse pedaço para querer mostrar que ele não estava falando mal de Moisés, mas ele queria demonstrar que como Moisés e os profetas antes de Moisés, o povo também havia negado a estes, que o povo também havia rejeitado e que Moisés, por exemplo, no verso 37 do capítulo 7, já havia previsto um profeta semelhante a ele mesmo, pedindo para que a esse profeta eles ouvissem. Então, essa defesa com base na história que vai demonstrar, ele quer demonstrar que assim como ele estava sendo recusado, aquilo que ele estava argumentando estava sendo recusado, Moisés também havia sido recusado. Os profetas também haviam sido recusados. Então, e aí ele relatando a vida de Moisés, na realidade ele traz toda a fase antes de Moisés e relatando a vida de Moisés, que mesmo Moisés realizando maravilhas, sinais e prodígios, também Deus, que o povo também rejeitou. Então, ele estava mostrando ali que ele não estava negando a Moisés e nem negando a lei, mas sim defendendo o verdadeiro propósito da lei e defendendo aquilo que Moisés mesmo havia predito, que havia um profeta semelhante a ele, que eles não eram fim em si mesmo. Então, ele vai argumentar justamente contra esses dois pontos que haviam levantado, Moisés Moisés e a lei e o templo. Então, Moisés e a lei, eles não tinham fim em si mesmo. O que Estevão estava querendo dizer ali é que a lei se cumpria em Jesus Cristo. Que a lei, o que o propósito da lei foi justamente demonstrar que o homem não havia capacidade de obediência, não tinha capacidade de viver em obediência sem pecado, sem a necessidade de um salvador. Então, nós temos ali essa divulgação da lei através de Moisés, o povo vivia através da aliança abrahâmica e com Moisés, com o crescimento do povo, foi necessário tirar esse povo da questão de serem nômades e se tornarem uma nação. Então, Deus vai dar leis, mas as leis não eram fim em si mesmo. Tratava-se o que? Da progressão, da revelação de Deus. Deus estava progredindo na revelação de Deus e Moisés e a lei fizeram parte desta revelação e serviram muito mais para salientar que o povo tinha a necessidade de um salvador e esta mesma lei apontou para um salvador e teve o seu cumprimento neste salvador Jesus Cristo. Então, tratava-se não de um fim em si mesmo, mas de uma revelação progressiva de Deus através dessas alianças. Então, no capítulo 7, 39 ao 43, ele vai falar justamente disso, agora falando do templo, que o templo também não era o fim em si mesmo. Através da aliança com Davi, Deus estabelece o seu trono em Jerusalém e ali eles constroem o templo, só que desde então, com toda a história que ele vem contando, Deus não havia habitado em templos construídos por mãos humanas e que ali também fazia parte, mais uma parte da revelação progressiva de Deus. então, ele vai demonstrar que todas as vezes em que o povo negava os que estavam sendo enviados a eles, eles se tornavam a idolatria e se perdiam. E é isso que é o argumento de Estevão. Ele quer demonstrar que o povo tendo a lei em Moisés como fim em si mesmo e o templo eles estavam se tornando idólatras e os incapacitando de entender o cumprimento dessas promessas. E assim havia sido a história toda do povo de Israel, seja na aliança do Sinai, na lei, onde o povo muitas vezes se corrompeu, seja na aliança com Davi, onde há o estabelecimento do templo em Jerusalém, de onde Deus haveria de governar o mundo, onde o povo de Israel seria esse reino de sacerdotes para levar ao mundo ao conhecimento de Deus, só que esses reis posteriores a Davi também se perverteram na idolatria. Então, mais uma vez, quando o homem confia em si mesmo e nesses objetos, eles se tornavam idólatras e deixavam de ver o real cumprimento das promessas em Jesus Cristo. Então, o que ele estava falando é que o templo também apontava para algo além e que também tem o seu cumprimento em Jesus Cristo. No capítulo 9, dos versos 11 a 14 de Hebreus, vai dizer, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feita por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de cinza de uma novilha aspergido sob os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem máculo a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para vivermos ao Deus vivo, então o templo também se perde, perde o seu fim, perde, digamos, o seu objetivo, porque nós temos agora o templo verdadeiro, Jesus Cristo, que também oferece de uma vez por todas o sacrifício perfeito pelo povo dele. Então, ele vai também, e dentro desses argumentos da questão do templo, ele vai falar que Deus não habitava em templo, no verso 2, ele vai falar que Abraão foi chamado nem estando em Jerusalém, nem estando dentro do templo, ele estava na Mesopotâmia ainda, e que durante toda a peregrinação do povo de Jamel, ele habitou em Tabernáculos, não foi também em Jerusalém, nem foi no templo, e que o templo só foi construído a partir de Salomão, ele vai colocar isso no capítulo 7, versos 45 a 47, do capítulo 7 de Atos que nós estamos lendo. Então, o argumento de Estevam é justamente desmistificar e apontar para a figura completa da revelação de Deus que é Jesus Cristo, e eles já haviam se perdido de novo em idolatria, ficando com seus corações endurecidos. 49 a 50 do capítulo 7, Estevam vai citar Isaías, que mostrando que até mesmo os profetas reconheciam que a presença de Deus jamais poderia ser restringida a um só lugar, e agora eles estão querendo colocar que o único lugar de adoração de Deus é ali no templo. No 51, ele vai dar, o verso 51, então, Estevam, ele vai falar, fez todas as contras-argumentações do templo, da lei, e no verso 1, ele vai falar justamente isso, homens de dura serviço, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como foram vossos pais, também vós os fazeis. Então, essa é uma história do povo de Israel, de endurecimento do coração, porque eles não conseguem ver essa revelação progressiva de Deus, e quando os tem, tem a lei, a lei e o templo como fim em si mesmo, eles se tornam idólatres, porque se tornam autoconfiantes, autossuficientes, e tiram de Deus a glória. Então, agora ele vai falar justamente isso, que vai evidenciar, então, esse é um momento preparatório do Evangelho, ele vai evidenciar o pecado do povo, e o Evangelho faz isso conosco, ele nos traz a percepção, ele deve nos trazer a percepção dos nossos pecados, o quanto isso é grave, o pecado, para nós, o quanto isso nos separa de Deus, e isso, essa é, e é isso, quando ele fala justamente essa confrontação do pecado, quando ele, Estevão, confronta o pecado desses homens, que o prendeu e levou diante do Sinédrico, para ele ser julgado diante de um tribunal criado, com falsas testemunhas, eles ficam enfurecidos, porque, ao contrário do cristão, quando nós identificamos pelo Espírito Santo, nos quebrantamos, eles não, eles ficam endurecidos, e essa questão de ranger os dentes, a gente vai ver mais à frente, então, Estevão chega a um momento, no ápice do discurso, onde aqueles homens não querem mais ouvir, eles estão se opondo realmente ao discurso de Estevão, e a partir do verso 54, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele, então, a gente vai observar que a pregação do Evangelho, ele vai ter esses dois resultados, é por isso que falam que, quem crer será salvo, quem não crer está condenado, e aqui ele rilhavam os dentes, basicamente, parece até aquele momento em que os que estão no inferno vai ver o que? Trevas e ranger de dentes, e nessa perspectiva eterna, eles já começaram, tornam-se furiosos, quando na realidade para os salvos, a confrontação do pecado nos liberta, a palavra nos mostra aquilo que está errado e nos liberta, então, Estevão, ele vai no verso 55 e 56, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus que estava à sua direita, ou seja, nesse momento em que eles se levantam contra contra Estevão, Estevão, desde o momento em que eles se identificam, quando eles identificam o Estevão com o rosto como de um anjo, Estevão estava firme no seu propósito, de ir até o fim na pregação do seu evangelho, porque ele sabia que quem estava com ele era Deus, então, nos momentos de maior confrontação contra adversários, adversários que eu digo não carne e sangue, mas momentos de grande angústia, Deus estará conosco, Deus, Ele está de pé, ou seja, Ele não está indiferente às nossas adversidades, às nossas lutas, mas é interessante a gente perceber quais são essas lutas, que são advindas da nossa confiança em Deus, da nossa fé no Senhor, pode ter certeza que Jesus Cristo está de pé e não está indiferente às nossas necessidades. E é interessante, porque isso a gente precisa ter uma perspectiva porque no verso 55 e 56, vamos ler aqui, a gente já leu, os olhos e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e diz, eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé e o filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em outra voz, taparam os ouvidos e o nome arremeteram contra ele, ou seja, e lançando-o fora da cidade e o apedrejaram. As testemunhas deixaram as vestes aos seus pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estêvão que invocava e dizia, Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhe imputes este pecado. Com esta palavra, adormeceu. Então, Estêvão, ele está conformado à imagem de Cristo e mesmo diante dos seus algozes, ele ora. Então, esse é a oportunidade do Evangelho. Ele confronta o pecado, só que ele dá oportunidade. Então, a oração de Estêvão que mostra orando por aquelas pessoas é a oportunidade que Deus quer dar aos que estão em pecado de se arrependerem dos seus pecados e terem uma vida nova em Cristo. E, sem dúvida, essa é a melhor maneira de morrer. Quando Estêvão está morrendo, ele olha para os céus, na hora que ele está sendo apedrejado, antes de ser apedrejado, ele olha para os céus e vê Deus, vê Jesus Cristo à destra de Deus. Essa é a melhor maneira de morrer. Então, isso também é outro ponto, a gente não pode ter dúvidas ao passar deste mundo, porque a gente já precisa ter uma perspectiva eterna das nossas ações aqui na terra e não nos fiarmos, e foi esse um grande erro do povo de Deus, por serem o povo de Deus, eles poderiam fazer qualquer coisa, porque a Bíblia fala que nós fomos chamados sim para a santificação, escolhidos desde a eternidade para a santificação, esse é um desejo dos filhos de Deus e as nossas ações aqui precisam ter uma perspectiva eterna porque quando estivermos na glória olharemos para a terra e veremos e glorificaremos ao Senhor a despeito das circunstâncias das lutas que tivemos aqui foram os meios pelos quais na providência divina Deus agiu a nosso favor para nos salvar então glorificaremos a Deus mesmo que diante das lutas porque perceberemos que todas essas coisas contribuíram para o bem daqueles que amam a Deus ao contrário também é verdadeiro na seu estado eterno de perdição a gente olhou que esses homens raliam os dentes e é o mesmo processo dessas pessoas que estarão no inferno toda a eternidade quer dizer em trevas e ranger de dentes e aí nós vamos lembrar da história do rico e de Lázaro que ele vai fazer olha capítulo 16 do livro de Lucas 22 a 25 ela vai falar justamente dessa perspectiva eterna Lázaro que era um homem que sofreu grandes flagelos aqui na terra ele vai estar no seio de Abraão e quando olhar vai perceber que tudo ali era obra de Deus para que eles se encontrassem no seio de Abraão quanto ao rico que teve uma vida regalada ele agora está no lugar de tormentos e vai observar todas as oportunidades que ele teve de reconhecer o senhorio de Jesus Cristo a necessidade de buscar mas que o seu coração não foi aberto então no meio disso tudo a gente lembra da mulher cananeia que o senhor fala que não seria bom tirar o pão dos filhos e dar os cachorrinhos mas aquela mulher fala dos cachorrinhos até dos cachorrinhos que ela poderia viver das migalhas e é justamente isso ela não era não fazia parte da nação de Israel mas ela se colocou como uma filha de Deus ela manifestou aquilo que estava no seu coração como uma filha de Deus a gente não pode determinar quem são os filhos de Deus mas os seus comportamentos determinam quem são filhos então que isso seja uma uma forma de examinarmos a nós mesmos e verificar se nossas ações estão condizentes como filhos de Deus porque Estevam Ele vai partir desse mundo e Ele tendo a certeza a certeza de que está realmente nos braços do Pai quantas pessoas nós vemos partir desse mundo murmurando e muitas vezes blasfemando ou aquelas pessoas que partem e a gente tem grandes dúvidas acerca da salvação dessas pessoas então isso claro não cabe a nós julgarmos quem são salvos ou não são mas cabe como efeito de autoanálise para percebermos a nossa condição de filhos ou não então para complementar a leitura que eu falei do rico Lázaro diz assim aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão morreu também o rico e foi sepultado no inferno estando em tormentos levantou os olhos e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio então clamando disse pai Abraão tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua porque estou atormentado nessa chama disse porém Abraão filho lembra-te lembra-te ou sei das coisas que nós vivemos aqui na terra de que recebeste teus bens em vida e Lázaro igualmente os males agora porém aqui ele está consolado tu em tormentos então na realidade agora nós observamos aqui no verso 60 então ajoelhando escamou em alta voz Senhor não lhe imputes esses pecados com essas palavras adormeceu o evangelho ele aqui em Atos ele nem a história da igreja ele vai tomar um outro rumo agora vai começar a ter diversas perseguições estevão ele foi marcado na história da igreja como primeiro mártire da igreja por causa do evangelho por causa das suas convicções por causa da pregação do evangelho e ele teve a honra como muitos outros mais tarde também tiveram a honra de morrer por causa do evangelho então a história dos discípulos dos apóstolos vai seguir nesse caminho então o rumo da igreja também começa agora a se voltar para os gentios então eles começam a não apenas pregar somente para os judeus mas com a morte de Estevão começa a tomar outros rumos então agora a igreja começa a direcionar-se para os gentios então e para finalizar como conclusão como diversos ensinamentos que a passagem de Estevão poderia nos dar e pode nessa breve conversa como conclusão a gente observa que a mensagem genuína do evangelho vai lembrar que o mundo odeia essa mensagem segundo lugar não precisamos ter medo da perseguição porque Deus está conosco Deus está realmente agindo a nosso favor Jesus Cristo está à destra do Todo-Poderoso ao nosso favor e não está indiferente a nós e que realmente venhamos viver nessa perspectiva da eternidade que os nossos atos aqui refletirão na eternidade já é um prolongamento da eternidade e que possamos receber realmente esse reino de Deus porque teremos sem dúvida alguma quando Jesus está a pé Deus parece vinde bendito do meu pai para o descanso que estava preparado é nesse espírito que nós devemos permanecer nesses ensinamentos da palavra e que o Senhor continue falando aos nossos corações Deus nos abençoe em nome de Jesus Amém